Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Diogo Inácio e hoje trago-vos um desafio de MAJ Wrestling. E por aí, trago aqui Bruno Moda, Fábio Silva da UIS, como ele diz. E depois temos aqui o nosso curto Marcelo, que é o CR7 da UIS também. O homem anda a beber água, como é que é? Urso. Urso, o homem só quer, só quer. Cristiano Ronaldo é vida. Antes de dizer o que é o desafio, eu tenho a fazer um agradecimento especial ao meu pai, que fez a plataforma para este vídeo estar a ser possível, ser visto por vocês. MAJ Wrestling, nós temos o lado vermelho da plataforma e o lado azul da plataforma. As pessoas vão estar a segurar um pau a meio e quando se serve 3, 2, 1, o objetivo é puxar o pau e ficar com o pau no lado da pessoa. A pessoa, se quiser me desafiar a mim, tem a possibilidade de ganhar 5€. Se desafiar o Marcelo, tem a possibilidade de ganhar 10€. E se desafiar o Moda, tem a possibilidade de ganhar 15€. Se a pessoa, vamos imaginar, que me desafia a mim e consegue ganhar, mas quer continuar e ganhar mais algum dinheiro e desafia o Marcelo. Mas se perder contra o Marcelo, perde o dinheiro todo. Se a pessoa ganhar contra o Marcelo e quiser avançar para uma outra e perder, perde o dinheiro todo. Ou seja, perdeu os 5€ e os 10€. Acho que dá para perceber, vamos ao desafio. É melhor. Bem pessoal, parece que temos o primeiro atleta a vir aqui para o MAJ Wrestling. Antes de mais, já ouviste falar deste esporte? Não, nunca ouviste? Nem eu, também é a primeira vez. Como é que te chamas? Tiago. Antes de mais, obrigado por participares. Então pessoal, aqui o Tiago escolheu começar comigo e acabar no Moto. Vamos ver como é que corre. 3, 2, 1, vai. Ganhou-se, ganhou. 5€, já estão ganhos. Queres ficar com 5€, vou avançar para uma outra outra. Até ao fim, Marcelo, bora a fazer. 3, 2, 1, vai. Puxera-me que já vais para 15€, vai. Pois não. Molto. Olo nem é monstro. Olo nem é monstro. Olo nem é muito monstro. Lá está. 2, 1, vai. Ai! Ai! Aaaaaaah! A final do Pabllo Silva da Luís. A final do Pabllo Silva da Luís. Olha o que está acontecendo, olha o que está acontecendo. Já não perdi 15€. Muito obrigado, muito obrigado. Muito parabéns. Muito parabéns. Obrigado mais uma vez. Pessoal, aqui o Salvador, estava aqui a ver, a ver e o que é que tu fizeste? Subscreveste o canal. E ele queria muito aparecer no vídeo e por isso, Salvador, topo. Sejam um Salvador e subscrevam o canal. Bem pessoal, já temos então o segundo participante e toda a gente aqui no ginásio estava a dizer que ele é que seria o grande vencedor, é isso que vamos descobrir, é isso que vamos descobrir. Podes começar com 5€ de desafias mamim, 10€ de desafias do Marcelo, 15€ de desafias diretamente do mundo. Mais direto para o fim? O que é, estás a dizer que eu sou Fernando? Está bem, está bem. Pronto, então, vamos diretamente daqui para o moto. 3, 2, 1, vai! Caramba, é o moto! Eu estou tonteiro. Eu gosto é do moto. Está tão tonteiro. Eu gosto é do moto, assim sim. Oh, mas valeu. Valeu. Não ganhaste bem nada. Não ganhaste bem nada, mas obrigado pela participação. O Strongman da Waze está a dar resultado. O que eu sabia, o que eu sabia. Fábio verdadeiro, estás desafiado. Não, Fábio, estás desafiado. Fábio, temos um desafio, Fábio e Bruno Motta. Não, não vale a pena, não vale a pena. Paulo, 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 Fábio e Bruno Motta. Fábio, mas com uma condição, 4 dias sem comer e vens para aqui no meu carro. 4 dias, coitado, o homem vinha anémico, o homem vinha anémico. Pessoal, vamos ver se encontra-nos a terceira pessoa a participar. Pessoal, já temos então o terceiro desafiante, que é aqui o Marcos. Marcos, antes de mais, obrigado por estar-te a participar. E agora tu decides quem é que queres desafiar, a mim, ao Marcelo ou ao Mota? Ao Mota. Ao Mota? Porra? Poxa, caralho, não fez-te a fiel vota? Pois é. Não queres-te dar. Marcos, obrigado pela participação, mas não conseguiste ganhar. Agora acho que é aqui o João também quer participar. 3, 2, 1, beijo. Ui, esta é mais força. Ai, Luz, 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 Luz. Parece. Vamos ver então, vamos ver. É aqui que se desafia os guys. 3, 2, 1, beijo. Bora, 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 força, 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 força. Ai, eu vou mais encorregado. Ah, vamos! Ainda estamos invictos, ainda não dei dinheiro a ninguém, mas eu quero dar, eu quero dar. Temos então o 5º participante, que é aqui o Gonçalo. Gonçalo, mais uma vez. Obrigado por participares. O Gonçalo já decidiu que quer começar com o Homem Mais Forte. É? Não, é comigo, é comigo, eu é que sou o Homem Mais Forte. 3, 2, 1, beijo. Bora, 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 bora. Caralho! 3, 2, 1, beijo. Calma lá, calma lá, que afinal eu acho que vamos perder os 15 minutos. 11 euros desta vez, o Homem. Estou impressionado. Ainda não deste dinheiro a ninguém, para não? Não, ainda não dei dinheiro a ninguém. Se tu ganhares, és o primeiro. Vai ser do primeiro a ganhar. És o primeiro. Em 3, 2, 1, beijo. Muito bem, caralho. 15 euros. 12 euros já cantam aqui para o Gonçalo. Dá-me só um minutinho que eu vou buscar. O Homem Mais Forte, sabes o que é que isso vai acontecer, não sabes? O teu carro está lá fora, não está? Está lá fora. Veja lá se apareces com um quarto de jogos. Bem, Gonçalo, faz parabéns. Dinheiro é de Deus. Muito obrigado pela participação. E vais 15 euros mais rica embora. Obrigado. Acionei. O Homem não estava a contar. Pessoal, eu estava aqui, vi olho numa pessoa que eu queria desafiar. Muito mesmo, muito. E é o grande Salvador. Salvador, bora. Anda. 3, 2, 1, vai. Bora, bora, bora. Puxa. Puxa, puxa, olha, está quase a largar. Está quase a largar. Está quase a largar. Já está a julgar. Já está a julgar. Olha para isto. Olha, olha, olha. Bora, bora, mais um bocadinho, mais um bocadinho. Mais um bocadinho, mais um bocadinho. Ei. Que chafo. Estás mesmo a acabar. Ei, amém. Estás mesmo a acabar. Ei, amém. A culpa é meu logo. Logos com superpoderes, isto no mal. Vou-te dar a nota mais pobrezinha de todas. Até fita cola tenho. Mas olha, obrigado pela participação. Está? Gostaste? Agora vais aparecer no vídeo e diz aí, tchau. Tchau, pessoal. Pessoal, temos agora aqui uma coisa diferente, que é, a Catarina queria participar e a Joana também queria participar. Então nós dissemos assim, por que não juntarmos as duas? Como é óbvio, a Joana vai fazer conta que sou eu e a Catarina é participante. Se a Catarina ganhar a Joana, ela ganha diretamente os 15€, ok? Pessoal, vocês já sabem que este tipo de vídeo só consigo fazer graças à Solver, que mais uma vez está a apoiar aqui o canal. Vocês já sabem, usem o código INÁCIO, deem um link afixado para vocês carregarem e usarem o promo code. O que é que vocês têm direito? A 25 jogadas grátis no Casino Online, 100% do valor em bónus, até 100€ no vosso primeiro depósito e ainda têm um jogo a 30, ganha 10 em privates. Não esquecer que a Solverta é 100% legal cá em Portugal e vocês têm que ter mais de 18 anos para poderem jogar. E agora, vamos continuar com o vídeo. É, valeu 15€, não é? É tu muito fina. É tu muito fina. Senão, não sabes. Vá! 3, 2, 1, vai! Uiu! Uiu! Praça! Praça! Catarina, muito obrigado pela tua participação. Mas a minha mulher é muito forte. Pessoal, temos agora mais uma desafiante que vai desafiar aqui a Joana, que é a Emes. E vamos começar. Sem mais demoras, vamos começar. Vá! 3, 2, 1, vai! Bora, baby! Bora, baby! Anda! Força! Força, mulher! Anda! Vinga, vinga, vinga! Anda! Caraca! Foi tudo! Foi tudo! Foi tudo! Foi bem tudo! Olha, ela estava vermelha! Desta vida! Desta vida! Desta vida! Demorou meio tempo, eu acho que foi. Eu acho que foi. Mas eu acho que é ela que começou a escutar, não foi? Começou a escutar. Já! Olá, vós! Agora, agora aqui a minha baby esteve muito bem! Esteve muito bem! Será que a desafiante? Em 3, 2, 1... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! 3, 2, 1... Vai! Já pôs! Já pôs! Já pôs! Já pôs! Já pôs! Já pôs! Sem subs, na minha live, aparece o Lavinácio55 na Twitch! Nem fiz força! Nem fiz força! Temos aqui o nosso último participante! 3, 2, 1... 3, 2, 1... Obrigado por participar! E bem pessoal, damos assim por concluído mais um vídeo! Obrigado a todos que participaram! Escrevam aí nos comentários se vocês gostaram deste desafio ou não! Não se esqueçam de seguir-me nas redes sociais tanto a mim como aqui a malta toda! Seguir-me no canal Identity! Estamos juntos! E let's go! Tchau! 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 Tchau!